Fala galera, beleza? Aqui é o DDDT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de murder aqui no canal E galera, esse minigame é mais ou menos assim Tem o detetive, o assassino e o... Como é que fala o nome? Em todos os vídeos eu esqueço o nome deles, mas... É galera, são os inocentes, me desculpe Mas galera, vamos entrar em uma partidinha e eu já volto, beleza? Vamos lá Beleza galera, já estamos aqui E minha skin fica mudando toda hora por causa do servidor Mas beleza, vamos... Eita, não quero... Não, olha Eu conheço esse cara Oxi, oxi galera Ah meu Ah, já me mataram Só que eu não era o assassino É né Então, bora em outra partida, né galera Beleza galera, já estamos aqui em outra parte do... Mais um episódio Mais um episódio Mais uma parte E galera, eu estou com medo Que qualquer um pode ser assassino O detetive está ali, ó Está ali Ah, eu caí Eu preciso de fragmento Galera, se vocês gostam de murder Já não se esquece de deixar aquele like Coloca nos comentários o que vocês acham de murder Que eu posso estar trazendo mais episódios aqui E é um minigame muito legal E novo aqui No canal Olha aqui, ó Ah, o cara pegou Ah É, mas então bora procurar Se é assim Oxi Estou sendo que está transportado Está vendo galera Eu mudo o disco em toda hora Agora eu sou o Mario Dá para entender Hum, galera Está complicado Deixar os negócios aqui Cadê? Ali tem um Aqui tem outro Ali tem outro Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Ah Cara chato Galera, estou com lag Ó Olha isso Vamos procurar aqui Fragmento Eita Ixi Beleza Vamos procurar aqui mais Vamos lá desse lado Ó, tem Ixi Aqui tem Estou com medo deles Acho que é aquele ali de cinza Eu falei galera Falei É aquele de cinza Eu disse Ah, então bora outra partidinha aqui Beleza? Então, beleza galera Já estamos em mais uma partida de murder E É Eu queria ser detetive Infelizmente eu não sou, né? Olha ali Já tem fragmento Estou com medo Olha ali O assassino é o de roxo Eu não vi o nome dele Olha, olha, olha Ah, galera Os caras vêm para cima de mim, meu Ah, se não dá Então, beleza galera Já estamos em outra partida E eu estou aqui como cacto É, não dá para entender esse servidor Toda hora eu mudo de skin É O servidor está doido Beleza Então, vamos atrás dos fragmentos E tomar cuidado Ui, eu estou com medo Ó, tem um cara ali Ah não Tem um cara aqui Sai fora, homem Sai fora Ó, toma aqui Corre Ah, não dá para eu ir correr É É o assassino Ah Ah, galera Não dá para jogar assim Então, galera Vamos só a última partida agora Eita, nós Vamos a última partida agora, galera Ixi Mano Agora Agora sim Ih, galera Galera Ninguém viu Ninguém viu que aconteceu nada Lá, 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 lá Nossa Quanta gente, galera Nossa O cara está atirando todo mundo ali Só preciso achar onde está o detetive Bora eu ficar andando aqui, galera Porque andar é legal Beleza Tranquilo Ninguém viu, galera Ninguém está vendo nada Ah, mano Eu sempre caio aqui Ixi, galera Bora fingir, né Galera Eu estou me concentrando Por isso que eu estou quieto, galera Então Por isso Pode ficar tranquilos Ixi Falta quantas pessoas ainda Só para eu saber E quem é o Assassino Detetive Eu acho que eles me viram Ferrou, galera Errou Errou Eles vão me acertar, galera Agora é aquela hora, né Galera O cara droppou a arma É agora Me acertaram, galera Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Que ajuda muito o canal Se inscreva no canal Se você não é inscrito E, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já deixa aquele like Que ajuda muito o canal Beleza Se inscreva no canal Se não for inscrito E o vídeo foi esse Tchau E Fui